4 de dezembro, versículo do dia. Leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 9. E a palavra diz, Amém e graças a Deus. Meditando no versículo do dia. Nos últimos dias da história, os justos esperarão com anseio a vinda do Senhor. Primeiro, Isaías descreve aqui esse anseio pela manifestação da presença de Deus e da sua justiça na terra. Segundo, os salvos em Cristo devem orar com desvelo pela volta do Senhor. A vinde arrebatá-los da terra e levá-los para ele para sempre. Eu chamo uma observação aqui para o versículo do dia. Quando o profeta diz, E a razão é bom que devemos, portanto, desejar e buscar-te pelo caminho dos teus juízos. Porque esta é a própria concepção dos teus juízos, que os homens devem, as mulheres também, assim, ser despertado para aprender e voltar ao seu dever. E este é um efeito comum que aqueles que foram descuidados em prosperidade, são feitas mais sábios e melhor, por aflições. Meu irmão, minha irmã, todos nós sabemos que os dias estão praticamente abreviados e as noites também. E neste embalo da rotina diária, o cansaço nos pesa, sobretudo à noite, No qual já mentalizamos em alguns momentos de orar rápido, para termos mais noites de sono, para tranquilidade. Então, meu irmão, minha irmã, o conselho do profeta, mesmo diante do tempo da adversidade, Ele fala sobre buscar a Deus incansavelmente. Então, meu irmão, está difícil, todos nós sabemos que está difícil, mas não é impossível buscar a Deus nos momentos difíceis. Acordou, ore, busque a Deus. Durante os dias está sentindo um aperto, vá lá, busque a Deus. Está voltando para a sua casa, busque a Deus. Está enfrentando problemas na sua casa, busque a Deus. Está angustiado na madrugada, busque a Deus. Não busque ajuda em redes sociais, não busque ajuda em livros de fofoca, ou vídeos em grupos de WhatsApp que não têm nada a ver com Deus. Não fica assistindo programas de TV que são totalmente desconstrutivos. Mas, busque a Deus através da palavra do Senhor. Ou, nas nossas redes sociais, YouTube, orações, devocionais, campanhas, reflexão da palavra, ou a leitura de algumas passagens que nós trazemos aqui todos os dias de forma incansável. Busque a Deus enquanto há tempo. Em nome de Jesus. Amém. Receba este alimento diário. Receba este alerta para a sua vida. Compartilhe este alimento em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.